Ser o Open Nacional, as duas primeiras edições foram na Cidade da Praia, esta terceira na Ilha de São Vicente. Ora, precisamente o diretor técnico da Federação Cabo-Verdiana de Esgrima, Rui Fortes, gostou de mais esta edição que serviu também para analisar também o desempenho nas categorias infantil e cadetes. A Ilha de São Vicente foi o palco do terceiro Open Nacional de Esgrima, com a participação de 37 atletas a ser disputado o maior número de sempre de esgrimistas a nível nacional. Um fato que, de acordo com o diretor técnico nacional da Federação de Esgrima, mostra o crescimento da modalidade no país. Eles vieram maioritariamente com alunos dos escalões mais jovens, cadetes e, portanto, infantis. E isso é muito bom para a Federação, para o trabalho da Federação, porque vai de encontro a uma das visões, portanto, de trabalho da Federação, que é fomentar a esgrima, a massificação de esgrima, principalmente nos escalões mais infantis, que são a base da reserva desportiva. E isso foi muito bom e viu-se aqui que estes escalões estão com o nível de apreensão da técnica e da esgrima muito acima da média. E isso demonstrou-se tanto nas preliminares para a classificação, como nas meias finais e finais, que foram com uma tônica técnica de muita satisfação. Uma avaliação muito positiva com os esgrimistas a conseguirem mostrar uma qualidade técnica acima das expectativas. Os atletas estiveram, ao longo da fase de preparação, muito entusiasmados. Muitos deles, a grande maioria, era a primeira competição deles, de forma oficial. E isso trouxe, então, um nível muito elevado para a própria competição. E não só o nível técnico com que eles tiveram a desenvoltura nos combates, mas a própria intensidade do combate e a própria motivação dos atletas. E não esquecendo, sem sombra de dúvida, pais em carreira de educação que muito têm contribuído para a massificação da esgrima, confiando nos atletas, aos treinadores. E isso faz com que a esgrima possa evoluir no solo caverniano. O evento, que foi aberto ao público, visa divulgar a modalidade, tendo em conta que está a crescer não só em São Vicente, mas também nas outras ilhas. Este é o tipo de competição para mostrar às pessoas o que é o esgrima, explicou Rui Fortes. Nesta edição sentimos uma evolução muito, muito grande, porque a participação algo massiva de crianças, as categorias infantis, cadetes, não só masculino, mas também feminino, a participação feminina foi cerca de 30%, 30% a 35% do total de atletas, tivemos um total de 37 atletas. Isso veio trazer, portanto, cumprimento de um outro objetivo, que é a inclusão no desporto das esgrimas, neste caso em todo o território nacional. Portanto, sentiu-se essa evolução em termos do número de participantes e da massificação em termos de gêneros. Para este responsável, que é também um dos impulsionadores da modalidade na ilha e no país, os atletas tiveram um desempenho incrível. Trouxe a tónica que já se consegue recolher alguma informação no que toca a talentos. Viu-se aqui nos combates, na categoria infantis, cadetes, júniores, pessoas que já têm uma predisposição para a técnica das grimas, seja a explosividade, seja a capacidade de apreensão da técnica, seja o pensamento tático, portanto, aspectos cognitivos, psicomotores, que se puseram de evidência aqui nesta edição, nesta terceira edição do Open Nacional de Esgrima, o que nos leva a crer que faz falta fazer um trabalho ainda mais metódico, ainda mais científico, com a pedagogia do desporto, envolvendo, na medida do possível, as ciências associadas ao desporto e continuar a apostar na formação de treinadores de esgrima. O terceiro Open Nacional de Esgrima é parte das atividades da Federação Cavardiana de Esgrima, no qual os competidores lutam com a espada. O objetivo é tocar o adversário e, ao mesmo tempo, evitar ser tocado por ele. Em cada esgrimista existe um fio preso na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou no adversário.